Ela é casada há 30 anos. Eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia que você estava, eu sabia que você estava me traindo. Tem dois filhos de 19 e 24 com o homem que segura a faca. Tudo o que eu fiz por você. O amante estava com ela há seis meses. E os dois se encontravam sempre na saída do serviço dela, na outra esquina. Os dois se beijavam dentro do carro quando o marido chegou. O amante era conhecido do marido e um antigo namorado da esposa. É seu amigo, rapaz. Quando sua esposa morreu, quando sua esposa morreu, eu fiquei sentindo. Testemunhas dizem que o amante tentou defendê-la das ameaças do marido. Escutei o barulho, o brigueiro e xingando a mulher, palavrões assim, bem escandaloso mesmo. Na versão da mulher, ela alega que não apanhou. Só foi agredida verbalmente. E que o amante, na hora em que tudo aconteceu, bateu no marido com uma impressora. E que por esse motivo, o marido teria ido atrás dele com a faca em mãos. Saiu correndo para cima. Falou, agora você está correndo, né? E saiu e bem aqui em frente, ele deu uma facada nele, aqui em frente da minha casa. E o homem pegou uma impressora que estava ali no lixo, jogado ali, e tacou no homem, acho que para se defender, né? Tatena, tudo aconteceu nessa rua bem tranquila, residencial, aqui em Valinhos, no interior de São Paulo, região de Campinas. O que o vídeo não mostra é que tinham três carros estacionados bem aqui, onde o Mota mostra para você agora. O carro do amante, o carro da esposa e, na sequência, o carro do marido. Que veio nessa direção, estacionou e, em depoimento, diz que desceu do carro e viu os dois se beijando no carro do amante. Foi a partir desse momento que tudo aconteceu. Testemunhas dizem que o marido já estava batendo na esposa e foi a partir desse momento que o amante tentou defendê-la. Inclusive, as testemunhas contam que, na rua, várias peças de roupa da esposa ficaram jogadas. Mas, em determinado momento, um barulho é escutado nesse vídeo, porque o amante, para tentar se defender, ele joga uma impressora. A impressora é essa aqui, que o Mota mostra para você no detalhe. Para tentar se desvencilhar das facadas do marido, ele jogou essa impressora, mas não foi o suficiente. O amante correu por essa rua, virou a esquina, mas o marido já tinha acertado algumas facadas. Ele não resistiu e morreu. As facadas foram principalmente na região da barriga. Valmir Severino, que era viúvo e tinha 53 anos, chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu. Olha, ele era meu amigo, caindo eu com a minha própria esposa. A gente acolheu ele e tudo, né, que a esposa dele tinha morrido de câncer e então ele estava dando uma força para ele. O marido, logo depois de dar as facadas, entrou no carro, que era do amante, e fugiu. A esposa dele já tinha saído do local, mas antes pediu para que os vizinhos chamassem a polícia. Dois dias depois de cometer o assassinato, o marido se entregou na delegacia, mas não ficou preso. Responde em liberdade, porque infelizmente, como o Datena, inclusive, sempre fala, e não é culpa nem nossa, nem dos juízes, a legislação é frouxa. Ele contou à polícia que não premeditou o crime, que o carro da esposa tinha rastreador. E como ela não atendia as ligações, decidiu ir até o trabalho dela. É de que aquela faca sempre esteve no carro dele, uma faca de churrasco. A esposa também prestou depoimento. Segundo o delegado, ela estava sem lesões. Diz que o marido nunca foi violento antes e que perdeu a cabeça quando viu a traição. A vítima do homicídio, que já havia deixado o local, retorna em defesa da mulher e com uma impressora nas mãos para agredir o autor do homicídio. Como se apresentou depois do período de flagrante, o marido responde em liberdade, aguardando o julgamento em casa. Inclusive, segundo a polícia, ele voltou para a casa onde morava com a esposa. Os dois agora, portanto, estão juntos. Ele foi indiciado por homicídio doloso qualificado. Mari Núbiles Cristóstomo Tiago. O marido tem 50 anos e nunca tinha tido antes uma passagem pela polícia. Agora, ele aguarda o julgamento em liberdade e segundo o delegado, ao lado da esposa. A preventiva que eventualmente poderia ser pedida contra ele, seria pedido caso houvesse a possibilidade do crime ou da tentativa do crime de feminicídio. Mas a mulher, inclusive, já voltou para ele. Estão vivendo novamente juntos.